Oi meus amores, do vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a aplicação que eu fiz na minha unha de acrílico, tá? Então eu gravei pra vocês um mini vlog E fiquem ligadinhos, eu já tô com a minha aplicação aqui, não vou mostrar certinho pra vocês Que eu vou mostrar tudo no vídeo e no final do vídeo Então fique aí, eu vou deixar aqui na descrição pra você o Instagram dela, tá? Então quem quiser fazer, agende com ela Tem que agendar pelo... como fala? Pelo WhatsApp da empresa Mas eu deixo os dois no WhatsApp e deixo o Instagram dela E aí vocês ficam aí e bora assistir o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Então bora pro vídeo Tchau 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 Então meninas, aparecendo de novo igual no começo É que eu vim falar sobre a minha unha, ó Minha unha ficou assim, ó Eu já passei uma corzinha nela, um branco cintilante, tá? Então, ó, eu gostei demais Ela não ficou aquela unha assim pra cima, tá? Ela ficou certinha Porque tem unha que fica assim, ó Seu dedo tá assim, ela fica assim Ela não ficou desse jeito, ela ficou super certinha, tá? Ela é muito forte Falo pra vocês que ela é muito forte porque ela é feita de acrílico Pra quem nunca fez uma dessa, viu no vídeo como que funciona Então assim, super recomendo demais Ela dura, ela faz certinho o comecinho pra não ficar aquela divisória, tá? Então ela faz certinho pra... Ela vai crescer, você pode passar esmalte que não vai dar diferença E a manutenção você faz em 30 em 30 dias Que recomendo demais E é tipo assim, nossa, eu tenho uma unha super curta E eu não consigo deixar ela crescer porque ela não cresce de jeito nenhum Então você faz essa aplicação e já fica ótimo Vai estar tudo aqui na descrição os contatos do Instagram Pra quem quiser ver realmente o resultado certinho Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição Que ela postou vídeo no meu Instagram Vai ser daqui a um tempinho, né? Então corre lá no Instagram dela Já começa a seguir Fala que veio por mim Vai que a gente consegue um sorteio, né? Pra vocês Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Tchau Tchau